Olá a todos, bem-vindos à vossa leitura para junho de 2019. Antes de começar com o vosso signo, quero só anunciar o sorteio, o Tarot Illuminati, este mês. Comentem se querem participar no sorteio e não se esqueçam de compartilhar este vídeo e também pôr um like, gostarem do vídeo é muito importante, especialmente se têm aqui mensagens que são para vocês ou podem passar a outra pessoa, que essa pessoa pode precisar de ouvir isto, ok? Leituras pessoais, está o meu site aqui e embaixo na descrição com o meu e-mail se quiserem me contactar por uma leitura para a vossa situação só, ok? As mensagens são coletivas, para a energia coletiva deste signo. Podem ou não se identificarem este mês ou tirarem aqui mensagens para vocês, se há algumas, mas se querem iluminação e clarificação na vossa situação agora e têm algumas perguntas, cinco ou uma pergunta, têm tudo no meu site, carreira, amor, leitura de trazer eis de volta, leitura de atrair amor, soulmate que é alma gêmea e twin flame que é chama gêmea, está tudo lá e também como ele ou ela se sente em relação a vocês, em leitura pessoal, está no site, ok? Se querem fazer essa leitura, só têm que ir diretamente ao site, põem em português, depois mandem-me e-mail com as informações. Ou contactem-me se querem ajuda com a vossa situação e qual é a melhor leitura para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no meu novo canal, The Goddess Meditations. As meditações da Goddess gostam de meditar, desenvolver a vossa intuição, conectarem com os anjos, pedirem um desejo vossos aos anjos e atraírem sucesso. Essa leitura dos anjos é muito poderosa para atrair sucesso comigo. Eu consigo manifestar muitas coisas depois dessa leitura, não, dessa meditação que já fiz várias vezes. Se querem atraírem com a lei da atração, podem usar essas visualizações pela meditação, ok? E está lá no meu novo canal. Têm também abaixo na descrição o link do canal e podem diretamente lá fazerem meditações, tá bom? Vamos começar com a vossa leitura. Olá a todos sim Capricórnio. Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Capricórnio. Junho de 2019. Ganhar ou perder. Alguns de vocês estão aqui em conflito. Assigno de Gêmeos, Libra, Aquário. Tem que ouvir. Alguém quer que vocês ouçam aquilo que ele ou ela tem para dizer. Está a dizer, ouve-me, ouve-me. Descobrir a verdade. Ok? Descobrir a verdade da situação. Está a dizer, tem que usar os vossos ouvidos também para saberem. Alguém está a revelar a verdade a vocês. Por isso tem que saber ouvir. Capricórnio, Junho de 2019. Alguns de vocês ouviram algo. Ouviram uma conversa. Ou vão ouvir uma conversa. Vão ouvir uma conversa aqui em Junho. Que vos vai revelar a verdade. Ok? Para se encontrarem outra vez e juntarem-se com este amor. E têm que fortalecer os vossos laços. Só conseguirem ouvir um ao outro é que vão conseguir fortalecer os laços. E serem honestos. Ok? A verdade aqui. Revelarem e ouvirem a verdade. Saberem ouvir. Quem é que teve isto? Leão. Podem estar a lidar com o signo da Leão. Saber ouvir aquilo que esta pessoa tem para dizer. Descobrir a verdade. Porque vejo que estão a mentir. Ou estão a fingir uma situação. Então há aqui alguém a fingir uma situação. E está a dizer para ouvirem. Ouvirem aquilo que a pessoa tem para vos dizer. Ou vão ouvir. Algo que vai vos dar um momento de... Então é isto. Ok? Decisões. E alguém está a sonhar de voltar para vocês. Ok? Está a sonhar e quer que vocês também aceitem. E oiçam esta pessoa mais uma vez. E vão ter um laço mais forte. Ok? Vão ter um laço mais forte. Aqui com alguém. Aqui já estavam ali da escorpião. A torre está aqui de momento a trazer... A coroa vai cair. Por isso já não há mais... Já não há mais pretending. Pretending é... Não há mais farsas. Ok? Não há mais como esconder a verdade. Esconder aquilo que se realmente passa. Porque nem tem que ser negativo. Pode ser positivo. Aqui está a fazer isso só para esconder... Que gosta de vocês. Que quer estar com vocês. Sagitário. Mas... Vejo... Se vocês também não ouvirem tudo... Aquilo que a pessoa tem para dizer... Que vão arruinar a situação. Ok? Em vez de... Fazerem melhor. Ok. Tem aqui Leão, Sagitário e Ares. No passado. Alguém aqui a brincar. A fingir. A fingir. E a omitir coisas. Vai demonstrar-vos aqui empenho. Vai demonstrar-vos. Alguns de vocês trabalham juntos. Oito de dores. No futuro vai haver mais empenho desta pessoa. Querer mesmo estar com vocês. Ok? Ou então se são vocês... Que têm que... Depois de saberem a verdade... Empenharem-se para... Fortalecerem o laço com a pessoa. Ok? Mesmo que seja uma pessoa... Que já... Que só vão conhecer em junho. Que já estão a falar. Mas ainda não se encontraram. Está aqui para... Saber tudo. Descobrir tudo. Porque... Muita gente tem uma vida falsa na internet. Ok? Tem um perfil falso. Se estão a namorar nessas apps. Principalmente. Tem um perfil falso. Há aqui... Há aqui... Vocês terem que... Também prestar atenção... Do que a pessoa diz. Mas... Que não está... A ser igual àquilo que... Vocês estão a ver. Três espadas... Três espadas... Três espadas... Há aqui... Dor... E realmente... Saberem a verdade... Para... Também... Eu vejo que há uma situação que se tiveram... Que tiveram... Que causou dor... Só vai fazer vocês mais unidos. Ok? Capricórnio... Junho de 2019... É... Na fundação havia traição... Que causou... E... Aqui há alguém mesmo que está a expor... Que está a trair vocês... Que está a dizer isso... Ou vai... Vocês vão saber... Ou já está aí... E pode estar a fingir... Só para vos magoar... Pode estar aqui alguém... A fingir que tem namorado... Ou namorada... Na internet... Para vos magoar... Isto dá-me graça... Porque faz-me lembrar uma pessoa... É... Mas vocês podem estar assim... Ah... Não perdoam... Não vou perdoar... Mas... Levem isto mais... Tenham atenção... Ok? Oiçam... Oiçam também bem... Aquilo que esta leitura... Está-vos a dizer... Porque a verdade... Sim... Vai ser revelada... E alguns vocês não sabem mesmo... E é verdade... Que esta pessoa... Aquário... Está a trair... Vocês... E vai ser difícil de perdoar... E até... Recuperarem-se de uma traição... Ok? Ou terem perdão... Porque podem também ser vocês... Mesmo que vocês ponham esforço... Esta pessoa ainda não... Mas o vosso sonho é... Ou o sonho desta pessoa é vocês... Terem um novo início... E... Juntarem-se... Coming together... Juntarem-se... Até juntarem-se... Na mesma casa... E... Mas outros de vocês é só mesmo verem-se um ao outro... Ok? Ver... Terem mais uma date... Uma... Irem-se sair... E estarem cara-a-cara... Ou estarem só mais uma vez... Cara-a-cara... Capricórnio... Princesa de espadas... É... Até mesmo aqui... A terceira pessoa... Ou quem... Quem anda aqui... A trair... Pode ser um signo de ar... Indecisão... Com este amor... Porque não estão a ver cara-a-cara... Ok? Por isso não dá para fazer uma decisão... Mas vejo que... Alguém está... Com uma pessoa que não ama... E quer estar com vocês... Um de vocês para acharem romance depois desta revelação de traição... Está a ser complicado... Mas está a dizer que... Se... Põem mais esforço em conhecerem alguém... Põem mais esforço em... Saírem com alguém... Verem alguém aqui... Novo... Ok? Não só estarem a pensar na... Daydream... É... Sonhar acordado... Ok? Sonhar acordado... Aquele sonhar... Está só a sonhar acordado... Há a possibilidade de acontecer... Ok? Capricórnio... Junho... 2019... Cinco de... Ouros... Alguns de vocês não conseguem perdoar essa traição... Tem que ir Capricórnio e os gêmeos... Pronto... Capricórnio é vocês... Mas pode ser outro signo de Capricórnio... E estão a deixar a pessoa no frio... Ou vocês... Se fizeram algo... Ok? E a pessoa não vos consegue perdoar... Ainda está aqui... A deixar-vos no frio... E eu vejo que... Uns de vocês estão a carregar esta... Esta bagagem de traições... De... Ainda... Ainda está a um peso... E aí está... A fazer o quê? A fazer com que vocês não consigam ter... Ligações fortes... E não nas vossas amizades... Em amor também... Por causa de... Traições do passado... Esta torre... Capricórnio... Junho... Ok... Temos o... Gêmeos de Libra Aquário... Ou Virgem... Três de Paus... Ok... A retornar... Aqui... Para vocês... E a causar disrupção... Ou vocês a quererem aqui... Que esta pessoa retorne... Empenharem-se... Para terem um relacionamento... Pode ser assim de touro... Cansa o escorpião de peixe... Ok... Para terem um relacionamento com vocês... Vejo... Alguém querer ter um... Casar até com vocês... Ok... E é uma pessoa que... Dá estabilidade... Pouco a pouco vai ficar mais estável... Pouco a pouco tem que... A relação até está a ficar mais forte... Mas tem que ser pouco a pouco... Ok... E... Talvez... O que vos está... A... A... Aprender... E a não... A conseguirem... Fortalecer... A laços com ninguém... É algo do passado... Que vos... Mesmo... Eu não... Doeu... Que vos causou muita dor... Mas... Uns de vocês têm aqui... Uma pessoa nova... Que... Está-vos a dar... O que a outra pessoa não deu... Ok... E o vosso... O vosso laço está a ficar forte... O vosso laço está a ficar forte aqui... Mas vocês... Têm que ver... E... Deixarem... Deixarem de sonhar... Só... E verem a realidade... Ok... Verem a realidade... E verem se isto é mesmo de verdade... Ou... É só uma ilusão... Porque estou a ver que... Vão ver a verdade... Dessa situação... Estrela... Aqui há alguém com muito ciúme de vosso... Pode ser sim de aquário... Porque... Vocês rejeitaram... Ele ou ela... Ou sim de... Câncer, escorpião e peixe... Tem muito ciúme... Dez de copas... Não dá para ter um final feliz... Que esta pessoa é muito ciumenta... Ou... Tem uma maneira assim... Sarcástica... Ou... Não é sarcástica... É um pouco sarcástico sim... Mas... Como é que se diz? Passive-aggressive... Agressivo-passivo... Passivo-agressivo... Como é que se diz em português? Uma pessoa que é agressiva... Mas parece que é... Numa forma de... Passiva... Mas ao mesmo tempo é agressivo... Ok? Mas não parece que está a ser agressivo... Mas está a ser... Agressivo em termos... Não é... Pode não ser só violência... Mas... Estou a falar da maneira que fala... Fala assim... Está a agredir com as palavras... Mas de uma forma passiva... Ok? E com essa pessoa assim... Não vai... Vocês não estão a ver aqui... Eu vejo que vocês não estão a ver aqui o final feliz... Mas pode ser porque... Vê vocês a desistir dele... E quer que vocês agem... Tomem a ação... Ok? E então... Pode ficar assim um pouco... Ciumento... Ou ciumenta... Tenham um novo início na paixão... Ok? Esta pessoa quer mesmo estar com vocês... E intimamente... Deixar de estar à espera... De estar à espera de... Nunca mais... Vocês... Se decidem... Nunca mais decidem... Ou... Ou se... Ou perdoam... Ou... Deixam... Mágoas para trás... E... Começam uma vida... Dão uma chance... A esta pessoa... Aqui ainda... Nas vossas emoções... Vocês podem ter duas pessoas... Que estão indecisas... Pode ser... Leão, Sagitário, Ares... E... Câncer, Escorpião e Peixe... Leão, Sagitário, Ares... E Gêmeos, Libra, Aquário... Há duas pessoas aqui... Alguns de vocês... Que têm que decidir... E ainda... Não sabem bem... De quem é que amam... Ou esta pessoa... Câncer... Não sabe bem... Quem é que ama... Vejo que há uma telepatia... Aqui entre vocês... E sentem que... Ainda não acabou a guerra... Não acabou... O sentimento de... O rancor... Ainda está lá no coração... Dessa pessoa... Ainda está no vosso coração... Yeah... Alguém descobriu... Que vocês... Tinham uma amante... Ou um amante... Ou vocês descobriram isso... E o rancor ainda está aqui... Por isso... Para os que ainda estão... Nessa... Deceção... Estão até a evitar... Ter alguém novo... Estão até a evitar... Um novo início... Com esta pessoa... Porque... É alguém que custa mesmo a perdoar traição... Ok... Há pessoas que... Ficam tempo sem ver... E sabem que a outra pessoa teve um namoro... Outra... E voltam bem... Nem se preocupam com... Conseguem voltar... Mas isto é uma pessoa que não consegue... Voltar... O vosso laço tem que fortalecer... Para... Conseguirem outra vez... Estar com esta pessoa... Ou esta pessoa estar com vocês... Ou então... O laço tem que ser bem forte... Para vocês até amarem outra vez... É isso... É isso... E então o que vocês estão a fazer no mês de junho é... Realizarem isso... E realizarem também... Dizerem a verdade também a esta pessoa... De como se sentem... E daquilo que passaram... E como esta pessoa vos fez sentir... E... Como têm que resolver... Só desta maneira... Em fortalecer outra vez... Tentar levar as coisas devagar... Mesmo que estão com alguém novo... Levar a relação muito devagar... Se vão apressar... Vai... Não tem base suficiente... Ok? Alguns de vocês precisam de uma mudança... E uma mudança de carreira... Está aí... Pode aparecer... Uma oportunidade nova... De trabalho... Alguns de vocês... É a cura energética... Que precisam de fazer... Ou é esse o vosso propósito... A vossa habilidade... Curar os outros... Com energia... Mas está a dizer... Para proteger a vossa energia... Especialmente... As vossa carreira... Vocês estão protegidos... Podem mudar de carreira... Está a dizer... Mudem... Vocês estão protegidos... Mudem... Que... Acho que há aqui um... Uma situação que vocês têm que... Mudar... Porque faz parte da mesma... Da mesma coisa que vocês estão a fazer... Só que é outra situação... Uma carreira diferente... Mas que... Faz... Alinha-se com o vosso propósito... Está a mesma... Flores... Cristais... Tudo esotérico... Ok... Plantas... Natureza... Vitaminas... Vegan... Justiça... Vossa carreira pode ser... Trazer justiça aos outros... Por isso... Advogados... E... Juízes... E... Lei... Polícia... Segurança... Sigam o que vocês... O que o vosso coração mesmo quer... Alguns de vocês querem o signo de Libra... Hum... Hum... Signo de Libra... Mas está aqui... A possibilidade de vocês... Fortalecerem este laço de novo... Mas tem que... Mesmo saber toda a verdade... Primeiro... Ok... E pode magoar... Pode magoar aqui... E ou revelarem a verdade... Porque... Uns de vocês traíram esta pessoa... Ou esta pessoa foi traída... Traiu vocês... E tenho que revelar isso... Para vocês... Conseguirem outra vez... Hum... Ficarem juntos... Ok... Muito obrigado... E... Tudo bom Capricórnio... Até a próxima... Tchau, tchau... Tchau...